Glória a Deus, quero saudar a amada igreja com a santa paz do Senhor Aleluia, motivo de alegria ter chegado até aqui Quando a irmã Sara Estava dando a saudação, falando Ela falando e talvez, muitas das vezes a gente fala as coisas e pensa que é Algo normal, né? Foi o que eu estava conversando com o irmão Marcos Antônio Lá onde a gente estava Tudo que a irmã falou A gente tinha conversado pela manhã E aquele que te chamou, irmãos Ele não lhe fez para parar Para ficar parado Eu quero convidar os amados para abrir as vossas bíblias Lá no livro de Provérbios Capítulo de número 24 Apenas o verso 10 Provérbios 24, verso 10 Ele vai dizer assim Se te mostrares frouxo No dia da angústia A tua força Será pequena Vou falar novamente Se te mostrares frouxo No dia da angústia A tua força Será pequena Aleluia Eu queria trazer outra palavra Eu queria trazer outra palavra, irmãos Ao meu ver Ao meu entender Mas o Senhor colocou essa palavra No meu coração Eu acredito que Ele vai falar comigo E com você nesta tarde Aleluia E eu quero dar um título Para esta palavra Que ela poderia ser chamada Várias as coisas Mas eu queria deixar um título Como o dia em que eu pensei em desistir Talvez você tenha chegado aqui hoje Ou talvez outro dia Ou talvez amanhã você vai pensar em desistir Talvez você chegou um dia Acordou E aquele dia para você Foi o pior dia da sua vida Talvez você foi dormir Fazendo planos na sua vida E amanhã Quando eu me acordar Vai ser algo maravilhoso Eu vou começar Eu vou fazer isso aqui Eu vou para o meu trabalho Ou eu vou para a minha empresa E vai ser tudo O que eu planejei E quando você acorda naquele dia Quando você Vai fazer a primeira coisa O telefone toca E aquele dia Já não começa bem E você tem uma guerra Naquele dia O dia todo E você vai pensando Em desistir E em parar Mas quando você Chega na casa do Senhor O Senhor Olha para você E diz Ei meu filho Eu estou contigo Até a consumação do tempo Salmo 121 Vai nos dizer Aleluia Eu olho para os montes De onde vem O meu socorro O meu socorro Ele vem do Senhor Aleluia Que fez os céus E a terra A gente Aleluia Momentos na nossa vida Que a gente quer parar Que a gente quer desistir Aleluia Seja pela aflição interior Ou pela aflição exterior As guerras Que vem no nosso dia a dia Querendo nos fazer parar Mas maior é Deus Mas maior é Deus Irmãos Quem nos chamou Maior é aquele Que desceu do céu Aleluia Derramou até a sua última gota de sangue Por mim Por você Nós ainda sendo pecadores Miseráveis Homens indignos Mulheres indignas Da salvação Mas Jesus Não foi olhar Para o meu defeito Para o teu defeito Não Irmão Ele olhou com um olhar De misericórdia Ele olhou Aleluia Com um olhar Aleluia Dizem Ele não consegue Ele não vai conseguir Por quê? Porque eu preciso descer ali Aleluia Entregar a minha vida A pura imaculada É eu não errei Eu não tenho pecado Mas é necessário Que eu desça Para salvar esse povo Podia ser anjo Irmão Podia Assim como Deus Mandou Aleluia Um anjo E matou 185 mil Do exército da Síria Mas Jesus diz aí Não É eu quem vou Porque o anjo Se ele viesse Irmão Na primeira errada No primeiro trilhado Fora do caminho Ele chegava E matava Mas Jesus Ele veio para te dar vida E vida com abundância Foi para isso Que Jesus veio Salmo 120 Verso 1 Ele vai dizer Na minha angústia Clamei ao Senhor E Ele me ouviu Você pode estar passando No pior dia da sua vida Aleluia Você pode ter chegado aqui Aleluia Porque todos nós Irmão Você chega aqui E dá uma palavra Você louva Mas só você e Deus Sabe Como você está Por dentro O homem Ele pode contemplar O seu exterior Olhar para a sua aparência E dizer Rapaz O irmão está bonito Está bem aparentado Chegou aqui Mas só Deus sabe Das cicatrizes do coração Só Deus sabe Só Deus sabe Aleluia Das setas que o diabo Já jogou na tua vida Para querer te parar Para querer te derrubar Aleluia Mas a mão daquele Que me sustenta E te sustenta Ele está aqui Aleluia Porque irmão Não importa Quantas vezes Você pensar em parar Ou quantas vezes Você cair Aleluia O importante É Deus Quem te levanta E Ele está aqui Aleluia É por isso Irmão Que não devemos Desistir Você é forte Irmão Só não Irmão Eu estou aqui Eu cheguei aqui Pela misericórdia Só o cargo De Jesus Eu vou hoje Para me cumprir Tabela Porque eu não quero dizer Não meu pastor Eu cheguei Irmão Eu não vou ser hipócrita Mas quando eu me ajoelhei Na presença do Senhor E clamei a Ele Senhor Tem misericórdia de mim Porque eu sou homem Puro Eu sou homem de carne Eu sou fraco Eu sou falha Ele diz Ei meu filho Abre a tua boca Porque o que você tem Para falar Você não vai falar Homens não Você vai falar O coração As almas aflitas Almas que estão chorando Que precisam ouvir O que eu vou falar Através da tua vida Aleluia Eu li uma vez Irmã Sara O texto Que dizia assim O pastor Que fracassou Eu até postei No meu Facebook Aquele pastor Ele foi para a igreja Quando chegou Quando chegou na igreja Começou a arrumar O som Ajeitou a igreja Limpou Organizou as cadeiras Aí chegou Um homem Com uma corda na mão Todo sujo E sentou lá atrás Depois entrou Mais três jovens Dentro da igreja E ficou pelo campo Depois entrou Um casal Brigando na igreja Para outro lugar E a igreja Só deu Essas pessoas E ele chegou Ele fez o culto E disse Hoje É o meu último culto Que eu prego Hoje é o último culto Que eu vou pregar Aqui nessa igreja E eu vou entregar Eu não vou vir mais para cá E assim ele fez Irmão E passados Cinco anos Ele volta Por um convite Para vir Aquela igreja pregar E ele vai Naquela igreja prega Quando chega lá Irmão Era a igreja cheia Era Tinha coral de criança O povo lá O negócio Coisa mais linda do mundo É porque Irmão Porque o poço Para você cavar Ele vai ser duro Do começo Vai ter pedra No caminho Aleluia Para você chegar Até a água Aleluia Vai criar calo Nas tuas mãos Vai sofrer Vai padecer Aleluia Você pode fazer Uma tenda Aleluia Ninguém vai chegar Para te ajudar Mas para beber Da tua água Para chegar Aleluia Na sombra Que você fez Aleluia Naquela bárvore Que dá fruto Todos vão querer comer Todos vão querer Pegar tua sombra Todos vão querer Beber da água Mas ninguém Vai querer pagar O preço Que você passou Aleluia Aí voltando Aí o pastor Chega Chega na igreja E vê tudo Cheio A coisa mais linda Prega a palavra Quando termina De pregar Aí ele já Vai embora Aí chega Um homem E olha Para ele Sei O senhor Lembra de mim Eles não estão Lembrados não O último culto Que o senhor Vem aqui Está com Cinco anos Atrás Eu era Aquele homem Aleluia Aleluia, aleluia, eu era aquele homem que entrei na igreja, todo sujo, com um pedaço de corda na mão, e me sentei lá atrás e disse, ah, agora eu estou lembrando, naquele dia, que o Senhor pregou e dizendo, não desista da tua vida, que o Senhor está chegando com providência, naquele dia eu tentei contra a minha vida por três vezes, eu colocava a corda lá, chegava, botava a cadeira, quando eu subia para amarrar a corda, a cadeira quebrava, eu amarrei a corda novamente para me se matar, para me se suicidar, amarrei a corda, quando eu amarrei a corda, que eu fui pular, a corda se quebrou, e eu disse, não tem jeito, aí eu vinha passando aqui, eu vi a igreja aberta e resolvi entrar, e naquele dia, eu aceitei a Jesus, talvez você chegou dizendo aqui, aleluia, que era o último do seu culto, que era o último dia, o culto não prestou, mas eu quero te dizer nesta tarde, que você vai sair daqui revigorado, que você vai sair daqui fortalecido, que você vai sair daqui, aleluia, revestido, com as armaduras de Deus, aleluia, e não parou por aí irmãos, o casal que entrou, entrou na igreja brigando, queria se separar, não estava mais dando certo, foi também disse a ele a mesma coisa, que naquele dia, veio para o culto, para se aconselhar, e ali se separar, mas ouvi uma palavra dizendo, aleluia, o que Deus uniu, não separe o homem, aleluia, porque irmão, porque você está firmado na rocha, e quando Deus chama, quando Deus escolhe, quando Deus une, o homem pode levantar, Satanás pode querer levantar, mas você olha para os montes, de onde vem o teu socorro, porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção, do nome do Senhor, aleluia, e aquela família irmão, foi restaurada, o que eu quero dizer irmão, que como a gente leu lá em provérbios capítulo de número 24, no verso 10, o inimigo das nossas almas, o meu amado, ele quer ver você de cabisbaixo, ele quer ver você angustiado, ele quer ver você, aleluia, dizendo, não está dando nada certo, tudo está dando errado, é por isso que a palavra vai dizer, não te mostre frouxo, no dia da tua angústia, porque a tua força, será pouca, está na prova irmão? Glória a Deus Jesus, Senhor exaltado, é o Senhor entre as nações, aleluia, porque pai, hoje eu me levantei, estou podendo andar, estou respirando, e até aqui, o Senhor me ajudou, aleluia, e Ele vai continuar me ajudando, me sustentando, porquê irmão? Porque maior é aquele que nos elegeu, porquê irmãos? Só estamos aqui, porque Ele nos amou primeiro, primeira epístola de João, capítulo de número 4, verso 19, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, no capítulo 3, no verso 18, da primeira epístola, Ele vai dizer, meus filhinhos, não amei de palavras, não irmão, é de ação, aleluia, não adianta eu olhar e dizer que eu amo, se eu não tiver ação, se eu não respeitar, se eu não zelar, aleluia, como é que a gente diz que ama a Deus, se não zela, da presença de Deus, se chega na casa, não glorifica, não exalta o nome dEle, porquê irmão? O segundo da crônica, capítulo 7, verso 3, vai dizer, que os sacerdotes, não podiam ver nada, porquê irmão? Porque a glória de Deus, encheu aquele lugar, a nuvem da glória de Deus, desceu, aleluia, encheu aquele lugar, aqui irmão, é um hospital, como a irmã estava falando, talvez ela foi, aleluia, fez os planos dela, ela foi, fez a faculdade, aleluia, desejava o que? Cuidar de pessoas, e ela está no lugar certo, cuidando de almas, cuidando de pessoas, porque quando Jesus olhou para aquela mulher do fluxo de sangue, ela dizia, eu já gastei tudo, já faz 12 anos já, eu já gastei tudo, não tenho mais recurso, ela podia ir na frente de Jesus, e é um encontro de Jesus, mas ela usou estratégia, ela foi por trás de Jesus, porque quem ia na frente, irmão, era Jairo, a palavra vai nos dizer, que quando Jairo chega, se prosta aos pés de Jesus, e dizem, vamos a minha casa, porque a minha filha, está moribunda, ela está doente, e para, aleluia, para conduzir Jesus, Jairo ia ao lado de Jesus, ou na frente, aleluia, mas ele tinha que mostrar onde é, que ele morava, e a mulher, acompanhando a multidão, ela disse, se só somente, tão somente eu tocar, as vestes de Jesus, eu serei curado, aí irmão, aquela mulher, aleluia, quando ela chega perto de Jesus, aleluia, ela vai passando aquela lembrança, de tudo quanto ela sofreu, talvez você fique olhando para o passado, aleluia, de tudo que você sofreu, de tudo que você passou, e ele está querendo lhe segurar, aleluia, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai adiante, aleluia, mas Isaías 43, 18, vai dizer, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas, eis que farei uma coisa nova, porventura está saindo a luz, e não a percebeis, colocareis rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, é Deus colocando o irmão rio, aonde não tem, é colocando caminho para a gente trilhar, aleluia, aonde não tem, Hebreus capítulo de número 11, verso 3, vai nos dizer, que Deus para criar todas as coisas, Ele não criou daquilo que aparenta, talvez você fez seus planos, pegou, aleluia, e disse, Senhor, eu quero essa aqui, mas é festa 3, mas é aquele que é poderoso, para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós operamos, Ele vai usar a tua vida para operar milagres, Ele vai usar a tua vida para libertar almas, Ele vai usar a tua vida para remendar as redes, para pescar homens, pescar mulheres, pescar jovens, pescar crianças, aleluia, para que irmão, para que o teu barco encha, para que o teu barco, aleluia, tenha fartura de alma, de vida, e venha a providência do céu, é assim que Jesus faz na tua vida, não te boste frouxo irmão, é satanás vindo e diz, ei, está derrotado, está não, eu já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, Aleluia, porque irmãos, Ele quer nos ver irmão Fernando, como derrotado, Ele quer, aleluia, olhar para a sua vida e dizer assim, olha, a minha opressão na vida dEle está fazendo efeito, eu estou ali, aleluia, fechando as portas, dando um jeito, trazendo tudo de ruim para a vida dEle, está fazendo efeito, porquê? Porque no dia da angústia, Ele está se mostrando frouxo, mas no Salmo 102, verso 1, vai dizer, Senhor, ouve a minha oração, e cheguei a Ti, e cheguei a Ti, o meu clamor, não esconda de mim o teu rosto, no dia da minha angústia, o salmista clamando e pedindo a Deus, para que Senhor, quando chegar aquele dia de angústia, olha para mim, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos, aleluia, a palavra vai nos dizer que os ouvidos Dele, não está agravado, para que não possa ouvir, e nem a mão Dele é encolhida, para que não possa estender, aleluia, e te abençoar, é por isso que Ele vai dizer, irmão, é por isso que Ele vai nos dizer, e nos dá essa certeza, que é todos, Mateus 11, 28, Ele vai dizer, vinte a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e sobrecarregados, tomais sobre vós o meu julgo, e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, então encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu julgo é suave, e o meu fardo é leve, muitas das vezes a gente fala essa palavra, a gente pensa, irmão, que é para quem está no mundo, que é para quem não confessou a Jesus, mas o crente tem julgo, o crente tem fardo, aleluia, e se você está com o seu fardo carregado, se você está com o seu julgo pesado, traga aqui, aleluia, e diga, Senhor, eu vim aqui, aleluia, porque a Tua palavra me fala, ela dá essa certeza, que o Senhor alevia o meu julgo, e tira a carga pesada do meu fardo, para que eu venha, para que eu venha, prosseguir adiante, e Ele está aqui, irmão, só Deus sabe como eu cheguei aqui, teve uma vez que eu vim trazer uma palavra aqui, irmão, estava no fervor, cheguei aqui, eu digo, e não tem nada no dia que eu chegar aqui, que não tiver, que eu estiver bem, eu vou pregar do mesmo jeito, e hoje eu estou aqui, irmão, para cumprir o que eu disse naquele dia, porque só Jesus sabe, como eu cheguei aqui, mas do jeito que eu cheguei aqui, eu não vou sair, porque Jesus já restaurou, aleluia, porque Jesus já chegou na minha vida, porque Jesus chegou restaurando, aleluia, a minha alegria, aleluia, porque irmão, porque aqueles que parecem que estão frouxos, aleluia, o inimigo, ele vai se enganar, ele vai olhar para a tua vida e vai dizer, ei, está fraco, está pequeno, aleluia, mas não olha, e não sabe ele, que quem está olhando nós fraco, olha lá de cima, olha do céu, ninguém, aí não chega perto, aí não toca, porque aí é separado, é escolhido, aleluia, e tem o que, irmão, tem um exército de anjos, ao meu redor e ao teu redor, salmo 37, aleluia, vai nos dizer, glórias a Deus, porque irmão, salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará, eu entreguei o meu caminho ao Senhor, irmão, se eu entreguei o meu caminho ao Senhor, eu tenho que confiar que ele já está fazendo, que ele vai fazer, não irmão, que ele já está fazendo, que ele já está provendo na minha vida e na tua vida, não é o Senhor te abençoe, não, é o Senhor continue te abençoando, porque você é abençoado só de chegar neste lugar, aleluia, porquê irmão? Porque não anda mais na escuridão, salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra Senhor, está angustiado irmão, venha para a luz, está, aleluia, temoroso com alguma coisa que vai fazer, venha para a luz, está pensando, aleluia, em desistir, em parar, não pare não, aleluia, porquê? Porque ele te sustenta, é Deus que nos sustenta irmão, foi Deus quem nos chamou, aleluia, tem angústia, tem sofrimento, e Jesus padeceu irmão, aquela cruz que Sibião chegou ali, aleluia, no meio do caminho ali, que Jesus já não aguentava mais levar, aleluia, ali era de madeira, mas a verdadeira cruz, Cristo levou por mim e por você, ele não pensou em duas vezes desistir e olhar para o meu pecado e para o teu pecado e dizer, não, pai, agora eu vou parar, eu não quero mais, eu vou voltar do caminho, não irmão, ele foi o caminho do Gócota, ele já desceu o convite, o meu amado, de dizer assim, ei, eu vou descer, eu vou derramar até a última gota do meu sangue, por homens impuros, por pecador, aleluia, porquê irmão? Porque se Deus viesse dar vida, ou Jesus dar vida, aleluia, por mim e por você, se não tivesse pecado, era um sacrifício de tolo, mas ele não veio para fazer um sacrifício de tolo, ele fez um sacrifício vivo, aleluia, entregando a vida dele pura, imaculada por mim e por você, provando o tamanho do amor dele por nós, é um amor incondicional, irmão, porque Romanos capítulo 8 vai nos dizer, que nada pode nos afastar do amor que está em Cristo Jesus, não é a estribulação da sua vida, não é a espada que lhe oprime, não é as feridas, não é a fome, não é a escassez, nada pode te separar de Jesus Cristo, amém? Que Jesus vos abençoe, aleluia, continue abençoando a cada um dos amados, aqui eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Que palavra... Que palavra maravilhosa, não é meus amados? Essa, para que nós possamos praticar ela, sair daqui de posse de vitória, o que está acontecendo, os levantem que vêm, a gente está numa campanha, profetizando no vale de bênção, vem, levantem, vem, vem dificuldade, vem, mas maior do que tudo isso é o nosso Deus que está conosco, maior do que ele, não há outro. Queria convidar que vocês ficassem de pé, para a gente orar, encerrando a nossa semana do Pocinho de Jacó. Venha para cá, Sarinha, dar o nosso gritinho, né? Que o Senhor abençoe o final de semana de cada um de vocês, o nosso culto vai ser sábado, não vai ser o domingo, que vocês possam estar aqui, para glorificar o nome do nosso Deus. Oremos, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, muito obrigado a Jesus, porque neste lugar o Senhor falou do começo ao fim. Que o Senhor possa abençoar cada vida que chegou aqui, cada vida que nos acompanha pela Life, Deus. Que o Senhor derrame sobre medida, Pai, sobre a vida de cada um, pois o Senhor conhece os nossos corações diante de Ti, Pai. Toma cada um nas Tuas mãos, Jesus, despede-nos para casa em paz, aqueles que vão para o Seu trabalho, aqueles que vão para o Seu lar, que o Senhor acompanhe todos, em nome de Jesus. A você que se encontra aí na Life também, do outro lado, que o Senhor te abençoe. Segunda-feira, no nome do nosso Pai, nós estamos aqui para a glória do nome de Jesus. Amém. Somos mais que vencedores, somos mais que vencedores, vamos continuar vencendo, operando o Senhor. Eita, agora, que Deus abençoe a cada um de vocês, a vocês que nos acompanhou até agora, que o Senhor abençoe a vocês, em nome de Jesus, amém. Amém.